Oi, pessoal! Vim mostrar pra vocês, falar um pouquinho pra vocês do curso da Sheila Animania, né? Que agora ela tá com o quarto pacote, e ele é uma... os moldes mais assim, as peças, né? Voltada pra outono e inverno, que é o tempo que a gente mais vende, né? Então, olha, é maravilhoso! Eu faço já há três anos curso com a Sheila, e é muito bom! Ela ensina bem, toda dúvida, assim que a gente tiver, pode... ela tá ali sempre prontinha pra tirar as dúvidas, né? Sobre montagem, imprimir, tudo ela ajuda a gente! Daí, nesse quarto pacote, tá com essas peças aqui, ó! Todas essas aqui já são desse quarta edição! Essa aqui é a jaqueta social, fiz sem manga! Esse aqui é o coletinho Stark, olha, todas as minhas lindas! Esse aqui é o... o suéter, manga reglã, olha como é bonito! Tudo lindo! É a... o tempo que mais se vende, né? É agora com frio, olha a lindeza da roupinha, né? E ela tem também a tabela dela, que é ótima, né? Nunca vi outra igual! Tem deus do RN, né? Recém-nascido, até os grandões, que é mais difícil, né? Então, tem assim pra todas as raças, todos os tamanhos, é maravilhoso! Eu recomendo pra todos que têm vontade de fazer o curso da Sheila, né? Então, pra fazer, porque, olha só, não dá pra ficar sem fazer essas lindezas!